Tira-boi do Cuxim, na Lagoa do Anim, pedindo vilicião Ô Lola Baiana, se lembra daquele tempo que nós chamamos a cachaça na Lagoa do Anim, viu? Azulão tá espiado, tão bonito e bem tratado Vendo daquele encurado, escutando chocar e tocando Meia-noite arrebentado, mentira-boi-mo encampado Vendo daquele encurado, vega de ficar em chão Ai de ouro tá pelado, me tira-boi-mo encampado Assim mesmo lançado, canto e velho sonhando Oi, boi cachorro! Ô Lola Baiana, cuidado viu, vai levar de Odório Germano na época, né? E toda essa vaqueirama que tá aqui em custódia hoje, os dezinhos, os dezinhos, churrasqueiros, os churrasqueiros, divã, divã, churrasqueiros, aí não... E eu do rádio eu não vou nem falar mais, viu? Eu não vou falar mais do rádio nem de Ismael, porque eu já tô já embora, viu? Agora a gente tá vaqueirama de custódia e as dobovistas em caralho, viu? E as dobovistas em caralho, tá em primeiro lugar, viu? E principalmente a família Mocidão, ô família amada de Deus Ô Nita, diga aí, viu? Nita, Nita chegou, quer falar? Como é que é? Tá atuando de cá, Mocidão? Qual é ela de cá, Mocidão? Ô Dê, meu filho, de cá, Mocidão com você? Ô Damião, 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 Damião Pescadão, tá tudo aí junto, tá tudo junto e misturado